Ah, tranquilo. Fique à vontade. Bem, então... Ah, como é que eu faço para voltar? Pronto. Aceleracionismo segundo Mark Fischer. Então, antes de mais nada, eu queria apresentar. Meu nome é Rodrigo Gonçalves. Eu sou formado em Filosofia, sou formado em Psicologia. Eu sou mestre em Filosofia pela European Graduate School, na Suíça. Eu sou doutorando também em Filosofia por lá, na European Graduate School. Meu trabalho, basicamente, diz respeito à articulação entre Hegel, Marx e Lacan. Então, sigo, na verdade, um pouco de articulações dos meus professores. Os Lavoj Gijek, Alenka Sopanchic. Filosoficamente, esse seria o meu respaldo teórico, propriamente dito. Sou também psicanalista, eu atendo. Eu também sou mestrando pela USP em Psicologia Clínica. Trabalho com o Christian Dunker, que é o meu orientador. E, basicamente, estudo sobre os aspectos do infamiliar, que, curiosamente, é o tema de doutorado do Mark Fischer. Então, é uma das coisas que eu acabo também pesquisando, mas dentro da Psicologia Clínica. Bem, então, atendo, basicamente, como psicanalista, há uma década. E sigo descrevendo, pesquisando. Também são as minhas andanças no mundo acadêmico que passam por aí. E, profissionalmente, é isso que eu faço. Atualmente, não estou trabalhando vinculado, dando aulas. Não estou mais com nenhum tipo de vinculação nesse momento sobre isso. até para acabar com esses compromissos, né? Mas, basicamente, esse é o meu breve percurso, né? De maneira bastante resumida. Bem, como eu estava conversando com vocês antes, a ideia é simplesmente fazer uma apreciação breve sobre quem é o Mark Fischer, né? CCRU, Nick Lange, aceleracionismos no plural. E a gente pode conversar um pouquinho melhor. Para quem nunca viu a cara do Mark Fischer, né? Eu acho que isso é bastante peculiar, né? É interessante. Às vezes, a gente vai falando de um autor, né? E a gente fica no campo das ideias. Você nunca, de fato, olhar para a cara do sujeito. Ó, essa é a cara do sujeito, né? Então, essa é uma foto do Mark Fischer, né? Em uma das falas que ele fez, né? Então, para quem nunca tinha olhado para uma foto do Mark Fischer, está aí uma curiosidade a menos que você já pode ticar, né? Da tua caixinha de possíveis curiosidades. Qual é a fuça do sujeito? Pronto, essa é a fuça do sujeito. E, brevemente, falar um pouquinho sobre o Mark Fischer, né? Então, o Mark Fischer, britânico, nasce em 1968. Dentro de um contexto bastante peculiar, né? Ele estava justamente na presença de muitos movimentos operários, né? E por que que isso é interessante? Porque na trajetória de juventude do Mark Fischer, o que que ele pôde se deparar foi justamente esse ambiente de lutas, mas a dissolução desses ambientes. Isso é muito marcante. Isso marca, né? A vivência do Fischer. Porque se no começo da vida ele pôde experimentar experiências de coletividade, coletivização do operariado inglês, ele também pôde ver o que seria a derrocada de uma série de movimentos, né? Como a queda da identidade de classe do movimento operário. Ele foi se deparando com uma série de movimentos que foram impactando a vida dele. E todos esses movimentos, eles marcam a vida e também o estilo do Mark Fischer. Porque uma coisa que é bastante interessante, né? E as pessoas chamam muita atenção é isso, né? Como a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele opta por discutir certas coisas, é bastante atravessado por elementos culturais com os quais ele mesmo experimentou. Então, da onde que isso vem, né? Da onde isso deriva? Basicamente desse... Marcante, né? Da juventude, aonde a gente tem esse aceno pro pós-punk, esse aceno, né? Pra experimentalismo arquitetônico. A gente vai ter, de fato, uma série, um impulso muito vibrante acerca da música independente. Você vai ter uma série, né? De respaldos, né? Em relação a BBC, né? E a rádio de difusão pública, que também provia espaços. Então, você tem toda uma série de movimentos que são profundamente interessantes na vida dele e que vão também alcançar a escrita do Fischer. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, né? Em 1986 e 89, ele vai estudar literatura e filosofia na Universidade de Rowe. Depois, segue pro mestrado em Birnham, né? Sob a orientação de Sade Plant. Em 1995, ela vai deixar a universidade, porque ela é convidada pra ocupar o cargo de pesquisadora sênior na Universidade de Warwick. E ele segue ela, né? Ao invés de seguir por lá, acaba ingressando em Warwick. E é justamente em Warwick que tem esse momento muito interessante e de transformação redpal do pensamento dele, porque ele entra em contato com a Cybernetic Culture Research Unit, que é basicamente a Unidade de Pesquisa em Cultura Cibernética, a famosa CCRU. É nesse momento que ele entra em contato com esse grupo. E também com quem? Nick Land. Que são dois pontos que eu achei importante eu deixar em separado pra gente poder se deprimir um pouquinho melhor sobre eles. Quando a gente vai falar do trabalho do Mark Fischer, ele é um... A gente até, no texto que eu assino junto com o Victor Marx, no finalzinho do livro do Realismo Capitalista, a gente até tentou arriscar separar o Mark Fischer em quatro movimentos diferentes, né? Em quatro fases. É claro que essas linhas, elas não são tão, tão claras assim. Mas a gente consegue notar que você tem movimentos que influenciam o Mark Fischer de maneira mais presente, né? Outros, né? De maneira menos presente, mas que são marcantes. Ou então, a influência espinozista do Fischer vai acompanhar ele durante toda a carreira dele. A mesma coisa no modelo de cibernética. As discussões acerca de tecnologia cibernética, né? Cyber theory, né? De teoria, né? Cyber. E todos esses elementos, né? A discussão de ciborgues, a discussão sobre essas relações, né? Homem-máquina. Sob esse outro ponto de vista, né? Muito comum na época da CCRU, acompanham ele. Isso não vai embora. No entanto, você vai ter essas marcações. Você vai ter uma fase aonde, né? Então, notadamente essa primeira, né? Esse contato com a CCRU, que de fato é a base. Logo em seguida, você vai ter um contato com Jacques Lacan, né? Esse canalista Jacques Lacan e discussões, né? Com lacanianos e pós-lacanianos acerca de critérios e noções que são marcadamente vitais para uma crítica que o próprio Fischer acaba fazendo, né? Politicamente, o contato dele, né? Com os novos indígenas e com o filósofo francês Alain Badiou, é justamente algo que ele vai dizer que acorda ele do sonho dogmático, né? Das posturas políticas com as quais ele tinha até um determinado momento da vida dele. Então, é quando ele entra em contato com esses autores que ele até reformula a grande parte das ideias de como ele, né? Vinha organizando uma série de impasses e questões. Então, Fischer, ele tem esse contato com esses autores e as coisas vão mudando, né? Então, ele tem essa segunda fase, né? Mais próxima a Lacan. Depois você vai ter uma fase mais gramitiniana e depois você vai ter uma última fase, né? Mais marcusiana. Que é até onde o Luiz falou assim, ah, eu li o comunismo ácido, essa coisa lá e tal. Seria mais oriundo dessa parte final, né? Seria já o Mark Fischer nessa quarta fase. Novamente. Isso aqui é uma tentativa mais abstrata que a gente tentou colocar para produzir esses movimentos internos do Mark Fischer dentro do que ele acabou deixando para o campo da teoria e do pensamento. Lógico, e daí foi até um ponto que o Luiz de Janeiro antecipou, né? Que assim, a teorização do realismo capitalista vai acompanhar o Fischer até o final da vida. Então, fica de fato um tanto complicado, né? seguir para esses textos posteriores sem necessariamente contar com esse texto. Esse texto de fato é um texto que é até conhecido como a maior obra, a obra principal do Mark Fischer. Ela acaba carregando, né? Grande parte desses conceitos, né? Que ele formula e a criatividade, o estilo dele tocam, né? Numa espécie de maturidade do pensamento dele nesse momento. E ele segue, então, para caminhos posteriores que não se desvenciliam disso que ele deixa marcado nesse texto. Então, essa é a centralidade da obra em relação ao Mark Fischer. Novamente, ele vai seguir trocando, né? Com os colegas e ex-colegas da CCRI ou vai até marcar que deve a Nick Land, ele não, né? joga completamente fora a Nick Land, mas ele marca uma uma rixa importante em relação a esse que foi, em algum momento, um de seus mestres. Bem, Fischer publica alguns livros, né? Estava conversando com o João, né? Que, pô, conhecido é esse aqui. Esse aqui, de fato, é a obra que, assim, corre o mundo, né? Você fala de Mark Fischer, a primeira coisa que vem à cabeça, ah, a realidade de cartelista, né? No entanto, ele tem outros textos, né? A gente tem aqui, né? O Ghost of My Life, que é uma obra interessante, né? Sobre materialismo espectral. O estranho e esquisito, né? The Weird and the Eerie, que pra mim é uma obra muito interessante. É justamente uma espécie de acerto de contas do velho Fischer em relação ao texto de juventude dele. Porque ele vai visitar o tal do conceito do infamiliar e vai pensar ele à luz das coisas que ele desenvolveu depois de quase 20 anos. É muito, muito interessante, né? É um acerto de contas muito bacana. Daí você tem essas outras, né? Resistible Demise of Michael Jackson, os textos que ele fez no blog, né? O K-Pan, né? Que depois são publicados quanto obra. O Desejo Pós-Capitalista, né? Que seriam essas palestras, né? Póstumas dele. E até de doutorado, que também foi publicado depois, que tem esse nome curioso. Flatline Constructs Gothic Materialism Cybernetic Theory Fiction. Que seria basicamente construtos, né? Flatline é um bom jeito, né? Como é que a gente traduz, né? Linha reta não é tanta coisa. É uma system, né? Aquele movimento, né? De quando a gente vê, né? Que a linha fica reta, né? Que é justamente o debate dele sobre o que seria o materialismo gótico e a teoria ficcional, né? Da cibernética. Então, são as grandes bases de influência do Mark Fisher no momento de Juventus G, que é atrás do doutorado dele, né? Lá em Warwick. E que ele, então, faz essa apreciação por lá. Então, os textos da Donna Haraway tem uma série, né? De autores e autores que, de fato, deixam essa marca e que, né? Ele já estava atento, né? Lá nos anos 90. Bem, por fim, Fisher comete suicídio, né? No dia 13 de janeiro de 2017. E deixa Zoe, sua esposa e o filho George. Não é tanta novidade. Fisher é alguém que batalhava com a depressão por anos. falava abertamente sobre isso, né? Ele era atento a isso. Se vocês até resgatarem no realismo capitalista, tem um capítulo dedicado, né? Justamente, e aí até me lembra o que Caroline tinha marcado, né? Como você tem essa atenção para aspectos do sofrimento humano e atravessamentos do sofrimento que tocam profundamente na maneira de existir e de estar das pessoas e dos indivíduos, né? Essa pressuposição que o que elas perpassam e sofrem tem que ser sofrido de maneira particular que só tem a ver com elas, né? É o capítulo Impotência Reflexiva Imobilização e o Comunismo Liberal. Nesse capítulo, o Fischer vai deixar isso uma tese bastante clara, né? Que, olha, quando a gente perde a condição de tornar público o nosso sofrimento, a gente perde a possibilidade de coletivizar esse sofrimento que nos defronta todo santo dia. A gente perde as condições de lidar com isso de uma maneira coletiva e a gente individualiza esse tipo de coisa e nada mais funcional do que isso do que você, né? Ter uma nomenclatura para a forma do seu sofrer e daí o Fischer é alguém que é atento a esse tipo de coisa, né? Tá falando, né? A gente sofre, de fato, de pressão, né? A gente sofre das pressões do capital, né? E essas pressões do capital de fato deprimem, né? Então, ele tem uma espécie de sagacidade que toca nesse tipo de aspecto, né? Ele tá atento nesse tipo de narrativa de sofrimento e ele marca. Isso provavelmente tem a ver com a falta de coletivização. Isso diz respeito aos nossos tempos. Isso diz respeito à nossa contemporaneidade. E ele batalhou por muitos anos, né? Com esse sofrimento. Isso é algo que ele mesmo discute e discute bastante. Dito isso, Fischer, né? Quando a gente vai falar de aceleracionismo pro Fischer, a gente tem que, então, entender duas raízes. Não dá pra falar de aceleracionismo se a gente não entende o que foi a CCRU. Não dá pra falar de aceleracionismo se a gente não se mete no Nickelodeon. e daí eu vou até pedir desculpa pros amigos do Luíde, né? Então, é até um momento fofoca, né? Que não saia daqui, embora esteja gravado. Mas, assim, foi uma discussão muito intensa que eu tive com o Vitor Marques na hora da gente escrever esse texto, que foi, pô, a gente vai publicizar um autor que hoje é o sujeito que articula, assim, a direita alternativa nos Estados Unidos e que vai dar não só na força, né? Em termos de mentoria, né? Em termos de pensamento pra políticos, né? Como Steve Bannon, que é o cara que, basicamente, assim, arquiteta, né? Tecnologicamente, a possibilidade de um populismo de direita chegar no poder. E tem, assim... basicamente essa força, né? E, quando eu estava lá, eu e o Vitor, pensando sobre isso, a gente ficou um tanto às voltas com isso, né? Que é, pô... Eu sei que é o esforço, né? De publicizar essa informação. Mas que complicado publicizar essa informação, né? Não é sem consequência, né? E daí a gente acabou atento a esse tipo de difusão e tentou ao máximo falar assim, tudo bem, a gente vai publicizar, mas a gente vai tentar ao máximo marcar os contrapontos, né? Até porque, de fato, isso não foi nem mérito nosso. O próprio Fischer, Benjamin Nois, uma série série de outros pensadores, né? Não toparam os movimentos que o Nick Land acabou sustentando pra si próprio, né? Então, foi tanto, né? Foi um movimento que a gente tentou considerar. E acho que aqui encerra o momento de fofoca em relação a isso. Sobre a CCR1, né? Então, meados de 1997, lá em Warwick, como a gente tinha já apontado por aqui. E é um movimento muito intenso em relação ao conhecimento que o Fischer é exposto. A gente tem lá, né? Uma série de articulações criativas, uma tentativa de olhar pra cibernética em termos que não haviam, né? Sido estabelecidos até então. Então, tem uma espécie de ímpeto, tem um interesse subjacente a poder olhar pra que seriam tecnologias ciborgues, uma série de inovações científicas que ali estavam emergindo, né? Que vinham junto, né? Com a ascensão da computação e uma tentativa de então poder parar pra olhar pra isso, pensar, né? O que que seriam as implicações desse tipo de elemento pro campo da realidade e também orientado profundamente por noções da filosofia contemporânea da época de Fischer, né? Então, a gente tá falando ali em 1997, então, a gente tem ali os autores que vingaram e tinham uma projeção bastante assim, proclamada lá na Inglaterra. A gente tá falando de quem? Lyotard, a gente tá falando de Deleuze, a gente tá falando de Gattari, a gente tá falando, né? O que mais aqui também era bastante importante? Derrida, mas, resumo, né? Da ópera, a gente tá falando, né? Dessas andanças da aventura francesa do século XX que colhiam ali muitos frutos, né? E um deles é prover essa leitura crítica pra respaldar o que poderia ser interessante nesses movimentos, né? Em relação às próprias os desenvolvimentos técnicos da época. Então, tinha um pouco desse ambiente do pensamento, tinha um pouco desse ambiente científico que define basicamente o que o CCRU acaba parando pra prestar atenção. E daí, você tem essas teorizações que não estão separadas das ficcionalizações, ou então, poder imaginar futuros possíveis é interessante, né? Apostar no futuro é válido. Então, tem essa tentativa dessas ficções possíveis que são sempre um horizonte que é marcadamente uma orientação do aceleracionismo. Então, assim, é poder apostar na vitória, né? Ou então, poder arriscar, né? Olhar para o futuro. Algo que é, de fato, um movimento diferente, mas que também bebe bastante de um tipo de leitura do Deleuze. bem, então, você vai ter no CCRU essas tentativas, né? Que se chamavam, então, as Key Táticas, né? Essas táticas, né? Basicamente, seriam acelerar as coisas, fazer uma espécie de, assim, apagamento do passado e tentar apostar ao máximo no quê? Na mudança, na subversão. Então, era uma espécie de tentativa de apostar nesse tipo de pensamento e como essa mentalidade de acelerar as coisas, De tentar, de fato, levá-las, né? Ao máximo do seu exponente possível, tem esse traço marcante. O cyberpunk. Essas filosofias anti-humanistas, né? São bases da CCRU e é de lá que o Fischer vai tirar conceitos fundamentais. Materialismo gótico, realismo cibernético, hipernaturalismo. Então, essas noções, elas são derivadas justamente dessa base. O CCRU, ele tem essa textura, né? Ele provê, de fato, essa possibilidade do cyberpunk. É o que, de fato, faz com que a coisa possa parar em pé, né? Outro ponto também muito importante é esse neologismo que o Fischer acaba cunhando entre superstição e o hiper, né? A hiperstição. Diz respeito ao quê? Né? Essa tecnociência experimental de profecias autorealizáveis. Então, seria justamente apostar nessas ficções que se falam a respeito e que daí a tecnologia alcança por experimentos. Então, tem uma aposta, né? Do pensamento de tentar olhar pra isso. E daí, as influências são claras, Dona Haraway, Deleuze, Poderlar, Lyotard, Spinoza, que o Fischer acaba construindo isso, né? Ao longo da sua obra, mas mais marcadamente na sua tese de doutorado, onde ele vai pegar e vai falar assim, desde o Frankenstein, passando pelo Golem, e discutir sobre essas criaturas e o impacto delas, né? Pra gente pensar o que a ciência pode prover e promover. Então, tem esse interesse de base quando a gente tá pensando lá no momento mais, né? Do comecinho do Fischer e a gente tá pensando também de uma série, né? De autores e pensadores que acabam participando do movimento, né? E que ali vão derivar pra outros caminhos. Por exemplo, né? Esse contato com a CCRU vai gerar frutos, né? Como, né? O Ray Brasier, o pensamento do Ray Brasier, a gente tem, né? A Ian Hamilton, o Grant, né? Robin Mackey, Anna Grisplan, tem uma série de pensadores que vão hoje, né? Ser a base do pensamento e o realismo especulativo, que dão continuidade, né? Ao aceleracionismo, né? Tem também o Nick Snirnack, enfim, são uma série de outros pensadores, né? O Reza Negarastani, o ciberfeminismo, o afrofuturismo, encontram a sua base derivada daí. Então, esse é o exponente que marca o quão rico e fértil foi esse movimento para o pensamento. O que também é importante lembrar quando a gente tá falando, né? da CCRU e a influência para o Fischer diz respeito a uma espécie de marxismo ambíguo. O que que quer dizer? Que Marx, então, toca no que seriam os poderes necromânticos do capitalismo. Então, tá, tudo bem. No entanto, Fischer vai desenhar qualquer tipo de antropomarxismo. Qualquer traço de uma metafísica humanista, ele não quer saber, ele precisa, de fato, se livrar disso. Isso diz respeito a uma base do aceleracionismo e isso é muito marcante porque a gente poderia até colocar um dos eixos da disputa, né? E do desentendimento entre o Fischer e o Nick Land toca nesse ponto. Eu acho que é um ponto muito bacana para a gente parar e se atentar que é, ó, esse traço aqui da superação, né? do capital e essa marca do antropomarxismo, embora o Fischer de fato não esteja interessado nisso, não desdenha isso, Nick Land vai acabar levando a uma consequência com a qual o Fischer não concorda, que é acelerar o capital à revelia dos seres humanos. E isso é um ponto interessante, que talvez o Fischer não estava ali disposto a bancar. o slogan da CCRU, né? Alienados e gostando, ainda é algo que o Fischer está disposto a topar. Ou então, fazer com que as máquinas operem de uma maneira interessante é algo que ele topa. Mas fazer com que o ser humano seja substituído plenamente, superado em nome das máquinas é um passo demais. E daí é um ponto de racha, que a gente pode considerar, né? entre outros, entre o Fischer e o seu antigo professor. Bem, Nick Land. Nick Land é essa figura professor, né? De Warwick, de filosofia continental, né? Desde 1987, tem uma obra sobre Jorge Batalha, que ganhou bastante interesse na época. e é alguém que tinha esse interesse na filosofia contemporânea francesa, ficção científica cyberfuturista e é alguém que presta atenção no que são essas artes mágicas. Então, essa narrativa de pensar o poder demoníaco do capital, que é a vertente inglesa até hoje, né? Para para olhar, discute bastante, ela tem um pouco dessa influência, do que seria olhar para certas artes mágicas. O que que seriam essas artes mágicas? É quase como parar para olhar para os aspectos invisíveis de um materialismo econômico da realidade. Opera. Invisível, mas está lá. O que que isso quer dizer? Parece mágica, mas ali opera. São essas coisas do dia a dia que a gente acaba não se dando conta, mas acaba consumindo. Um exemplo básico, talvez, para andar, é você opera um computador sem necessariamente saber como fazer um computador. Lembra, é aquilo, alienados e gostando. Eu não preciso dar conta de tudo que está na minha realidade para que de fato ela opere para mim. Então, tem um pouco dessa perspectiva de poder olhar para o que é mais espectral e entender esse caráter no campo mágico. Então, isso seria um dos pontos que o Nick Land acaba defender. Figura carismática, empinótica. É interessante isso daí. Ele tinha, de fato, uma forma de congregar as pessoas. Isso era uma marca muito presente, escrita pelos seus alunos. E depois que a orientadora do Fisher sai, de Warwick, depois que a série Planets sai, você então vê outros temas ganhando mais força lá dentro do CCRU. Então, você tem essa mixagem que o grupo realizava a partir do pós-estruturalismo francês, teorias cibernéticas da informação, controle, cultura de raves e de ângulo, ficção do William Burroughs e esses outros temas, até Lovecraft, passam a ganhar mais papel. E a noção de teoria-ficção, que estava lá não apenas relacionada à forma narrativa da ficção e à teorização do CCRU, frequentemente assumia, mas principalmente com a própria importância teórica que estava lá sendo atribuída para a própria ficção, que era o quê? O devir da realidade ficcional. Então, tem um devir da realidade que a ficção ali era uma aposta. Então, você localiza o tanto desse esforço que ganhava essa carga através da CCRU e também com os esforços do Nick Land. Bem, Nick Land e Ced Plant escrevem juntos um artigo chamado Cyber Positive, que é recheado de noções do Gilles Deleuze e do Félix Gattari, como elemento subscrito à análise, desejo maquínico, inconsciente maquínico, essas noções, para contrapor a preferência de Weiner por alças de uma retroalimentação negativa. Tá, bastante filosofês, estou entendendo, super abstrato, mas por que que eu achei bacana deixar? Que basicamente, é aqui que uma espécie de cibernética negativa já está focada para circuitos que vão promover o equilíbrio, uma homeostase de sistemas de controle, que compensam desvios. Mas, Plants e Land estavam interessados em uma cibernética de retroação positiva, um runaway process, ou então, processos de fuga, explosivos, disruptivos, apocalípticos. Então, ao invés de pensar em uma retroalimentação que deixa todo mundo em seu lugar, eles queriam pensar em uma retroalimentação positiva, que gerasse uma linha de fuga, que é uma franca influência do pensamento francês. Não é nada diferente do que Deleuze vai entender acerca da pulsão de morte, lá do Freud mesmo. Em repetição e indiferença, ele para para prestar atenção no que é esse tal de pulsão de morte, e ele vai localizar nesse núcleo repetitivo uma força positiva. E daí, em cima dessa poça deleuziana, que esses pensadores ingleses partem, então, para falar assim, tá, disso a gente tem que, de fato, derivar uma positivação explosiva, como uma linha de fuga, tentar arriscar algo disruptivo. É um fazer, é uma disputa do futuro em partes, que parte desse tipo de interpretação. Novamente, não é sem crítica, não é menos problemática, apenas marcando qual era a intenção desses pensadores nesse momento. E aí, entra o pouco da hiperstição. A ideia do Fischer de apostar nessa hiperstição é precisamente onde a teoria ficção se encontra com o ciberpositivo. É aí que ele vê um meio para tentar operacionalizar o que seriam essas vias explosivas, de tentar escapar de algo que ia rodar em falso, de tentar fazer alguma coisa. É apostando nesse tipo de ficção para fazer emergir novos atores políticos, sociopolíticos, tentar apostar em novas formas de socialização que dariam uma espécie de empurrão vindo dessas ficções e transformando elas, então, em verdades. Então, tem um pouco disso, se a gente entende por superstição só crenças falsas, que não tem eficácia, seriam nas hiperstições em funcionalmente causal que toca diretamente na realidade. Então, um, superstição quase como algo metafísico, com interfeito, e a hiperstição como uma tentativa de operacionalizar essas ficções na realidade. Então, tem uma espécie de perspectiva de disputar esses mitos que atravessam a nossa realidade, esses elementos invisíveis que estão aí. Então, tem essa diferença do pensamento que o Nick Land acaba derivando por conta dos esforços da CCRU e que o Fischer acaba aproveitando. Então, o Nick Land é esse sujeito que tem toda essa tentativa. E o grande problema dele diz respeito ao quê? Ao fato de que ele vai pegar todos esses elementos mais abstratos, esses elementos do poder mágico e apostar no que seria levar essa ficção apocalíptica à lá exterminador do futuro à última consequência. Então, é mais ou menos assim. Se a gente fosse organizar como se fosse no Matrix, a aposta do Nick Land está dentro dos... Falar de Matrix hoje é assim, é aquele filme velho que seus pais viram. Eu sei que nem é o filme mais habitual. então, talvez eu possa estar perdendo quase todo mundo falando de Matrix, mas a ideia é a seguinte, se no Matrix você tem essa realidade virtual que as máquinas basicamente criam para os seres humanos ficarem lá vivendo lá dentro e servindo para elas como uma espécie de bateria, alimentando as máquinas com a sua força vital, o Nick Land está apostando nas máquinas. mas a aposta dele é isso, de fato. Vamos deixar que as máquinas de fato tomem a dianteira. Então, pensando, vai, agora é um momento meio, quase uma digressão meio nerd, mas não menos interessante quanto exemplo. O Nick Land está apostando que a revolução que importa é a da vitória das máquinas. Então, ele está apostando no final da trilogia do Matrix. Quem não viu o filme, acabei de estragar o filme, foi mal, pessoal, mas, acho que para provar o ponto, vale a pena. É assim, tudo bem se os humanos morrerem para alimentar a gente. O ponto é que a gente tem o nosso, a nossa vida preservada da mesma forma. Então, é a preservação da máquina e a revelia do ser humano. Então, o Nick Land aposta nas máquinas. Enquanto o Fischer ainda está disputando, o espaço entre. Então, tem essa pequena diferença. eu acho que é interessante, parece uma metáfora meio boba, mas eu acho que ela cabe bem para a gente pensar isso. O Fischer ainda está prestando atenção na relação com as máquinas de uma determinada maneira que elas operem para a gente sem que elas nos ultrapassem, mas sem necessariamente fazer com que elas precisem ser obliteradas do seu sentido. Elas podem ser aceleradas, não se trata disso, mas elas não podem necessariamente nos ultrapassar. E isso é uma racha. E isso é uma parte marcante que vai, de fato, obrigar a uma espécie de aceleracionismo no seu plural. Lembrando que o termo, então, é cunhado pelo Benjamin Nois, porque aí a menção honrosa, por ele ter inventado o termo, todo mundo acha ah, foi Land, ah, foi Fischer. Não, quem de fato cunha o termo pela primeira vez e todo mundo espalha é o Benjamin Nois na persistência do negativo de 2010. E basicamente diz respeito a quê? É orientação para o futuro. Menos pensar nos fracassos passando e orientar para o futuro. Então, assim, o espírito geral do aceleracionismo toca justamente nessa noção e através dela apostar no que seria uma desterritorialização do capitalismo, que também é outra coisa derivada do pensamento francês contemporâneo. É levar, de fato, essa tendência ao seu máximo. E toca nessa via revolucionária do antiédipo do Deleuze e do Catarri que marca profundamente o Fischer. Ele não abre mão disso. É levar mais longe no movimento no mercado. A decodificação e a desterritorialização. É uma aposta nisso. Mas com o pé no freio. Qual que é o pé no freio? É não retirar-se do processo. É acelerar, mas sem cair fora dele. Isso é interessante, porque ele vai até colocar que o Nick Land, ele tem essa figura, essa cara meio Nietzscheana. Cumpre esse papel meio Nietzscheano de um niilismo que está tudo bem se os humanos pagarem a conta. e essa é uma distinção que o Fischer não está afim de topar. Então, é isso que é interessante. Falar na pluralidade do aceleracionismo é marcar um pouco dessas escolhas. Claro, não é também que eles não estivessem em total desacordo em alguns pontos, mas as consequências e as implicações é onde, de fato, eles não conseguem topar. E aí o Marcos vai colocar lá no Fragmento das Máquinas algo que é texto-chave para o aceleracionismo, que é pensar sem revolucionar esses sentimentos de produção. Ou então, é tentar levar ao máximo essa máxima de tudo que é sólido e estável se desmancha no ar e tentar pensar o que é conduzir ao máximo essa essa revolução dos meios de produção tentar puxar isso ao seu extremo e diante dessa aposta de Marx e daí os aceleracionistas são primeiros a colocar esse texto como um texto aceleracionista. Eles declaram Marx é quem inicia isso, a gente só está dando continuidade. Quase como assim, ele localizou alguma coisa aí, a gente precisa levar isso à frente, porque levando isso à frente a gente vai prover condições de escapar uma espécie de mundo do trabalho vivo, a gente tem uma condição de inventar uma outra realidade possível, é de fato apostar no que seria o empreendimento dessa ideia da tecnologia servindo a serviço dos seres humanos de uma maneira bastante interessante. Eu estou tentando assim maneirar no Filosofês, mas eu sei que eu estou falhando miseravelmente, mas ainda assim a ideia de marcar essas divergências e convergências é justamente para tentar marcar pontos com os quais o Fischer topava e pontos com os quais o Fischer não topava para até a gente poder pensar o que era para o Fischer o tal do aceleracionismo. E daí eu até acabei traduzindo esses trechinhos que acho que são importantes para a gente pensar um pouquinho. Pulei aqui porque eu acho que talvez já estou me alongando demais que tem esse texto que ele vai falar sobre Exterminador e o Futuro versus Avatar que é o texto onde o Fischer de fato vai proclamar quais são os marcos dele enquanto o aceleracionismo ainda não está traduzido em português eu fiz aqui uma espécie de tradução a gente pode depois até parar nos trechinhos que eu traduzi para a gente pensar juntos mas é lá onde ele vai fazer três marcações então assim os axiomas do Fischer acerca do aceleracionismo e daí os amigos do Luiz vão ficar bravos mas é o seguinte todo mundo é aceleracionista então assim sem novidades então é quase como se a marcha do próprio capitalismo por si só se a gente coloca isso nos termos do Marx já está operando o ponto é o quão disposto a gente está de levar isso à frente então tem um pouco disso e daí o segundo ponto é para deixar os amigos do Luiz Bravo que é o aceleracionismo nunca aconteceu isso é muito bom é muito interessante é literalmente falar assim é legal vocês estavam gostando nisso mas gente teoria ficção nunca aconteceu e aí eu acho que isso é muito profundo é interessante isso é a pé no freio que as pessoas às vezes no ímpeto de achar tudo isso muito legal que vai acontecendo e se apaixonar pelas coisas que a tecnologia vai produzindo às vezes não se dão conta de que não é disso que se trata eu acho que o Fischer tinha um tanto dessa perspicácia de falar assim pera o aceleracionismo ele é interessante mas se a gente for pensar nesse conjunto de coisas que é para todo mundo que ainda não aconteceu e que o marxismo não é nada se ele não for assim então é uma amarração de três pontos que você não vê sendo abraçada pelo aceleracionismo de direita e daí eu já estou até marcando um pouquinho de como que a coisa acabou se degringolando tem um racha entre aceleracionismo de direita e aceleracionismo de esquerda o Fischer vai se interessar pelos movimentos de populismo de esquerda Nick Land vai se interessar pelos movimentos de populismo de direita e vai forçar isso às últimas consequências se fosse uma briga o Nick Land apostou na casa apostou no capitalismo e o capitalismo fez o que fez tanto que você vai ver esses movimentos recentes da implicação de manipular os soft powers através da tecnologia vai ter uma série de discussões que marcam um pouco dessa implicação por aí e essa aposta o Fischer não estava disposto a bancar ele caiu fora ele rompe basicamente então aceleracionismo de esquerda é movida portanto por um imaginário do fim do trabalho mas sem topar que as pessoas sejam um meio para isso acho que essa é a grande distinção e daí tem justamente nessa ideia do que seria instrumentalizar a libido para propósitos políticos que vai distinguir Fischer de Land e aqui fiz basicamente um resumão do que eu estava tentando pontuar aqui para a gente pensar juntos e aqui eu traduzi alguns trechos basicamente sobre o que que o Fischer vai acabar falando sobre aceleracionismo nos termos dele que é o seguinte o rosto humano do capital não é algo que ele possa eventualmente deixar de lado um componente opcional ou um casulo do qual ele pode em última instância dispensar os processos abstratos de decodificação que o capitalismo desencadeia devem ser contidos por arcaísmos improvisados para que o capitalismo não deixe de ser capitalismo Bill Gates promete negócios na velocidade do pensamento mas que o capitalismo oferece o pensamento na velocidade dos negócios uma simulação de inovação e novidade que encobre inércia e estagnação esse aqui é o golpe que o Fischer dá no Nick Land ele falou assim você está apostando em algo que vai dar aqui o mesmo interessante é quase como se esse aceleracionismo do Nick Land nesse sentido acabe girando em falso dentro de si próprio e repita algo ao invés de de fato promover uma linha de fuga uma saída e esse é um racho aí de fato a gente nota uma distinção primorosa entre eles e daí Fischer segue defendendo o aceleracionismo como estratégia anticapitalista e vai resgatar o Frederick James também é um autor ao qual Slavoj Gigi acaba discutindo bastante que propõe ver o capitalismo como um momento mais produtivo da história mas destrutivo ao mesmo tempo e emite então o imperativo de pensar o bem e o mal simultaneamente dimensões inseparáveis e inextricáveis no mesmo presente de tempo então isso é muito interessante não dá pra de fato partir dentro de uma aposta dicotômica né ou até metafísica que vai tentar marcar né um aspecto entre bem e mal mas sempre pensar nesses aspectos ambíguos e como lidar com eles sem cair no cinismo que é um ponto interessante né cinismo e a ilegalidade né do programa nietziano então é pensar no que seria esse aceleracionismo sem trombar nisso aqui o capitalismo abandonou o futuro porque não pode entregá-lo no entanto as tendências da esquerda contemporânea para o canutismo né que é deixar tudo contar quase um reacionalismo sua retórica de resistência e absorção conspiram com uma anti-meta narrativa do capital de que é a única história que de fato resta em pé e é a hora então de deixar para trás a lógica das revoltas fracassadas e pensar no futuro novamente gente eu sei que falei pra caramba pensei que de fato ia ser mais curto não tenho condições de fazer alguma coisa mais curta isso diz da minha ineficiência até peço desculpas de roubar o ouvido de vocês por horas a fio mas espero que tenha sido produtivo espero que tenha sido uma contribuição que seja bacana para a gente bater um papo obrigado obrigado Rodrigo eu vou atuar aqui como um mediador acho que eu anotei algumas coisas aqui mas prefiro que outras pessoas comecem a realizar suas perguntas eu quando você apresentou ali o Nick Lane só uma curiosidade o Nick Lane desculpa o Fischer só uma curiosidade existem dois Mark Fischer né e existe um Mark Fischer que era arquiteto eu fui ver no Google e aí eu pesquisei morre o arquiteto que fez o palco do U2 eu nossa mas será que é a mesma pessoa falei pô o cara sei lá né o cara podia ser e o U2 é da Europa também então falei pô será que tem a ver porque né o cara devia ser tão transdisciplinar assim que fez mas não não era a mesma pessoa que ia ter sido interessante se fosse né imagina assim ah resolvi parar de escrever livros vou construir palcos né eu acho que ia ser interessante acho que talvez ele olha talvez Mark Fischer escrevesse um artigo sobre isso né assim mas é uma boa uma boa curiosidade um homônimo interessante ele não faria talvez ele faria qual banda será que ele faria um palco assim mas daí isso é certo ele faria alguma coisa com o Hop Goblin uma banda de pós-punk né que ele até escreve a respeito né eu acho que ele arriscaria alguma coisa assim beleza eu acho que ele iria pra um pop hipnagógico no entanto um Hype Williams talvez tadinho Luíde o que que o que o Fischer fez pra você Luíde Luíde tem alguma pergunta aí alguém Caroline eu gostaria de parabenizar o Rodrigo pela excelente palestra porque superou as minhas expectativas em mais de um milhão porque ele abordou só temas assim que eu como um nerd raiz adoro que é Matrix HP Lovecraft coisas do cyberpunk né eu achava que era uma coisa muito nichada e eu tô vendo que tem mais gente que gosta e que fala sobre sobre isso e eu quero trazer aqui uma coisa assim que eu já assisti mas não tinha feito ligação nenhuma com o Mark Fischer até porque eu não conhecia que é um anime que chama Ghost in the Shell ele é bastante até famoso virou filme com a Scarlett Johansson eu o professor Rodrigo falando e eu ligando na minha cabeça as cenas de Ghost in the Shell e tudo fazendo sentido né só queria agradecer por esse ensinamento de hoje muito obrigado Bom, então como o pessoal não fez uma pergunta eu vou levantar uma análise que eu tenho feito nas minhas pesquisas o Nuno fez uma pergunta então vamos ler que eu acho que é bem interessante ele falou gostaria de saber da relação do aceleracionismo na China li em algum canto que ele teria ido para a Ásia e prestava assessoria aos chineses isso tem sentido? eu acho que também eu gostaria de trazer aqui um autor que é o Yu Ki-Hui que eu li ultimamente que ele fala sobre tecnodiversidade e fala sobre história das tecnologias história das evoluções eu achei nossa eu vou conseguir construir bastante coisa um em cima da outra ele fala que a gente deve analisar as tecnologias não só uma questão eurocêntrica mas analisar que cada cada estado tem a sua evolução ou a sua revolução de tecnologia e ele faz a análise dele na China porque ele é um chinês então ele faz essa análise sobre a evolução da tecnologia na China eu não cheguei a ler essa parte mas ele fala que isso é possível fazer em qualquer cultura então trazendo um pouco para uma descolonialidade então fazer uma análise da evolução das tecnologias dentro da América do Sul talvez levantar um pouco o que eu tenho visto sobre patenteamento de técnicas que já eram do campo então você patenteia uma técnica de que você não teve a mínima construção naquilo que aquilo era uma construção tradicional e aí você consegue patentear uma coisa que você não construiu que foi construída coletivamente com o tempo ou processos sei lá pode ser processos camponeses ou processos indígenas e aí também eu gostaria de fazer uma coisa que eu ouvi esses dias que fala sobre que a Europa tem esse sentido um passo atrás na evolução da tecnologia frente aos Estados Unidos e frente à Ásia por conta de uma questão ética que existe na Europa e que eles acham que eles têm que seguir uma ética que não é seguida nos outros polos e também uma análise minha se você não acha que isso é só uma coisa que a Europa porque é a primeira revolução que não é a Europa que é o centro então será que isso não é uma coisa meio que que um que um ciúmes assim então acho que eu fiz diversas perguntas não sei se você conseguiu anotar tudo mas acho que para levantar assim né várias coisas assim para a gente debatendo assim para dar um primeiro ponto tem uma pergunta opinião vou ler aqui a Caroline também deixou uma pergunta aqui eu acho que seria talvez interessante a gente fazer uma primeira rodada acho que a gente faz nada até agradecer ao Jorge pela colocação e bacana ressoa o Ghost in the Shell tem um esse anime ele é ele de fato é um objeto muito interessante para ser estudado porque ele aproxima uma série dessas implicações parece que ele já toca justamente nesse debate e ressoa justamente não só com as tais do aceleracionismo mas até para pensar um pouco dessas disputas dos limites e daí a gente poderia até levar tanto para os impasses éticos do que isso quer dizer o que isso de fato traduz debates sobre inteligência artificial acho que assim a quantidade de direções para que isso leva é assim muito interessante e eu acho que isso toca não só poder olhar e discutir tecnologia mas também pensar como que organizar isso é sempre um impasse quando a gente está lidando com algo que é assim uma outra organização extra-humana isso é muito interessante quem acaba na verdade tocando em algo de maneira análoga mas não menos interessante o Zizek ele acaba de escrever um livro acho que saiu ano passado ou algo assim que chama Hegel e o cérebro conectado chama Hegel and the wired brain ou alguma coisa assim que ele vai discutir o Neuralink e achei aí um passo de fato muito interessante que ele vai pegar e falar assim se isso vinga aí de fato as coisas mudam aí a gente tem um problema porque quando a gente está lidando com a tecnologia fora quando a gente está lidando com acelerar a realidade científica de fato o desenvolvimento tecnológico das coisas que são as nossas voltas e tudo mais ok a gente ainda está sob o mesmo patamar dos impasses que a gente teve desde sempre quando a gente passa a organizar uma infiltração da tecnologia dentro da nossa cognição quando a gente passa a considerar esse passo para além a gente não está mais lidando com a realidade aumentada a gente não está lidando com o Pokémon GO né então aqui eu acho que gostam das referências nerd a gente não está lidando com assim botar um elemento introduzir um elemento na nossa realidade que por si só já é virtual para nós mesmos quando a gente lida com o Neuralink a gente está lidando com um passo mais próximo de uma concretização da Matrix né daí a teoria ficção né surge bastante uma hiperstição surge bastante forte aqui que é a gente pode passar a perder as condições de ser estruturado da maneira como a gente já é né nós já somos entre aspas anti-humanos pela nossa própria forma de sermos introduzidos à linguagem né a gente já está distante dos animais a gente já está distante de uma série de coisas né então assim não tem nada humano na nossa humanidade por si só mas a partir do momento que a gente infiltra algo com uma máquina operando dentro de nós mesmos aí de fato a gente tem outros riscos aí de fato a coisa muda então é interessante parar pra olhar pra essa perspectiva porque ela altera a forma como a gente experimenta não só a realidade mas a nós mesmos a gente não pode nem mais discutir né sobre os mesmos termos então acho que tem algo aí bastante interessante mas ainda é algo que está acontecendo agora né a gente está discutindo o futuro isso é algo que a gente não faz ideia das implicações essa grande parte das coisas que hoje estão à nossa volta a gente não sabe tão bem as implicações dela quiçá algo como uma tecnologia como essa né então acho que essa do Ghost in the Shell me deu um pouco desse debate porque ele implica em algo crucial que é arrancar até o que a gente minimamente entende a respeito da nossa inumanidade né o pouco que a gente entende como infiltração tecnológica como essa turva completamente tudo que a gente pressupõe que sabe muda muito eu acho que é interessante essa porta né não é minha se vocês quiserem brigar com alguém vocês podem brigar com o Zizek não tem problema mas eu acho que é interessante poder pensar no que seriam esses impasses né ou as implicações bem Land na China essa ideia do Land na China eu vou te falar eu não tenho certeza né eu não nunca li eu me deparei com isso mas eu vou ser bastante honesto não me é estranho viu no que isso tem acontecido mas é só se né o Nick Land é o cara que acabou orquestrando com o Steve Pannon em termos de né ideias montou um ideário pra que pudesse congregar a né uma direita organizar né um populismo de direita não seria tão peculiar escutar que ele deve ter influenciado de alguma maneira né ou ido pra lá tentar meter algum tipo de indicação sobre como acelerar processos econômicos ou tentar apostar em alguma coisa nesse sentido então assim ouvir como ideia estranha não me sou uma ideia estranha é bem capaz tanto que o ponto dele não é necessariamente né apostar tanto né em lados mas assim apostar que o capital vence independente de onde for é acelerar seja o que for né então pra ele eu acho que não é não me soa tão curioso se ele tivesse ido pra China se ele tivesse ido pra qualquer tipo de polo onde o capitalismo tem né uma força premente né então não sabria nem te dizer com certeza mas não me soa estranho se ele de fato fizesse é e eu tava pensando no que o no que o caro João colocou é porque de fato né não sei se é uma que inveja ruim né da Europa né assim eles estão invejando o fato de que a gente consegue ser melhor explorador melhor explorado acerca de nós mesmos não tem muita honra aí né digo que coisa triste mas é eu gosto muito de organizar acho que um insight que me vem bastante quando a gente embarca nessas discussões é o seguinte que eu gosto de pensar que nos países altamente explorados né pobres como o Brasil acho que a gente sempre vai carregar a vanguarda da exploração do capital então olhar pro centro né olhar pra Europa é de fato olhar pra um passado eu acho que o que há de pior tá sempre na ponta né tá sempre de fato na perifa do mundo eu acho que a gente como perifa do mundo inventa o capitalismo que depois eles acabam correndo atrás tentando teorizar interessante a gente esquece né mas assim o Brasil é o que importa pro mundo as igrejas neopentecostais galera a forma de organizar esse tipo de mentalidade né parte daqui é interessante isso né a gente é empreendedor nesse sentido né o que a gente disseminou pro mundo na lógica de fazer dinheiro muito ímpar né de empresariado de coletivização eu quero criticar que a religiosidade de ninguém não me entendam mal nesse sentido mas é muito mais pra poder também se deparar com a forma como a gente acaba se organizando por conta da ausência do Estado acaba dando força pra uma série de organizações igreja sempre cumpriu esse papel não é novidade fazer isso mas a gente reorganizou isso aos nossos termos que acaba dando por exemplo nas igrejas neopentecostais né em URD entre tantas outras designações né então assim poder olhar pra cá é em partes também poder olhar pro que tem de mais avançado de exploração do capitalismo interessante né então aqui a gente tá bem infelizmente acelerado nesse sentido a gente sabe bem como é que é meio que arcar com a conta né do capitalismo global mas acho que tem curiosamente uma certa inveja nesse sentido né a gente acaba fazendo uma série de explorações por conta da nossa condição né de de miséria humana né é isso são os mercados informais a tentativa de lidar com o perrengue né do jeito que a gente tenta né e a gente tá infelizmente muito muito ausente de formas de coletividade interessante a gente não partilha o perrengue a gente não compartilha né entre as pessoas as nossas dificuldades né a gente sempre acaba botando na conta do indivíduo ter que lidar sozinho que é triste né a narrativa do empreendedorismo no sentido tá de braçada né você tem que triunfar sozinho né esses mitos né do capitalismo típico é acabam também né privando as pessoas e causam sofrimento sobre elas né e acho que a gente tá muito triste de coletividade nesse sentido e eu fiquei pensando nesse papo de patentes muito interessante né é essa coisa parece sabe intelecto geral né de repente né o capital passa da conta né do que o intelecto produz e tal mas cara isso aí já foi inventado há mil anos mas agora precisa ser patenteado alguém vai ganhar dinheiro nesse mais eu acho que assim acho que isso é interessante né eu acho que quem fala um pouco mais sobre isso é o são dois filósofos que me vem à mente né o Antônio Negri né o Negri fala bastante disso com o Michael Hart Michael Hart o norte-americano naquele livrinho chamado Império Empire acho que eles acabam discutindo um pouco mais sobre essas direções né do que é é essa sobredeterminação do capitalismo acerca da realidade né ao máximo né então acho que acaba tocando um pouco nessas questões do intelecto geral de alguma forma João pelo menos eu discutei dessa forma né eu sei que eu não tô nem de perto satisfazendo acho que a complexidade dessa pergunta até por minha pura ignorância no tema mas me ressoou algo disso né é tentar fazer né de fato vingar o capitalismo em qualquer espaço né realismo capitalista eu acho que é uma boa narrativa desse tipo de coisa né tudo que tem que existir tem que existir gerando lucro pra alguém né e que o capital possa então ser perpetuado de alguma forma se não algo ali não está operando da maneira correta né e acho que assim pensar no que seria uma resistência contra esse tipo de movimento é rico eu gosto de pensar no que seria uma aposta da coletividade do perrengue né pensar também no que seria socializar os problemas né e coletivizá-los ainda é uma solução muito interessante o que acho que o Fischer depois acabou sendo muito partidário dela no final da vida né no comunismo olissérgico né comunismo ácido ele acaba tocando um pouco nesse tipo de possibilidade né então acho que tem uma aposta muito bacana nesse sentido eu comecei a ler a pergunta da Carolina e parei no meio muito deselegante da minha parte mas ela havia perguntado né queria saber sobre a interação entre as máquinas e os seres humanos prognóstico pro futuro gente Carolina a melhor resposta que eu vou te dar é que eu não faço a menor ideia mas eu gosto de apreciar desse debate com muita cautela não tava pensando um pouco nisso né Carolina porque e daí eu acho que volto um pouco pra Matrix do debate desse tipo de coisa porque se a gente pensa que a gente tem relações da interação homem-máquina dada em termos onde a gente consegue ainda operar e ainda assim tem a chance das máquinas por si só né desenvolver uma tecnologia onde elas passam a se reduplicar então pensando num futuro muito distante desse tipo de tecnologia eu sempre acho que a gente tem que partir com uma ambiguidade clara a gente não pode brigar com a tecnologia isso é burrice isso é estupidez isso é assim declaradamente assim a coisa mais assim retrógrada que a gente faz a ideia da gente voltar pra um ser humano mítico do passado primeiro e todo mundo vai viver nas suas ocas nas suas hortas gente espalela isso é bobagem não cair nessa espécie de romancismo não é o romancismo da humanidade e tal acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é assim não esquece os desenvolvimentos na tecnologia eles reinventam a realidade isso não é sem consequências isso é importante eu tô falando com vocês agora por conta disso então assim é o mínimo achar que a gente de fato vai obliterar esse tipo de coisa das benéficas tecnológicas é muita ingenuidade brigar contra isso não é o ponto o grande insight é como é que a gente faz isso operar a nosso favor como é que a gente faz com que isso não supere a nós mesmos então seria um meio termo justamente esse tipo de coisa é aquilo é ambíguo e não é demonizar não é bem contra o mal essa ambiguidade é onde a gente tem que operar só que a gente não pode perder quais são os nossos norteadores dessa discussão tem que fazer com que é isso o Fincher vai falar assim a tecnologia que ele gosta parece ridículo mas assim a tecnologia que ele gosta é da máquina de lavar olha que coisa boa cara tem uma máquina de lavar você não precisa ficar lá sabe pensa antigamente ainda foi bem contemporâneo foi no tanquinho pensa antigamente que é pro riacho na pedra esfregava a pedra isso é magnífico esse tipo de desenvolvimento ele assim economiza tempo de trabalho ele reorganiza toda uma organização de tempo e vida que assim impacta de um jeito assim excelente ponto é como é que a gente não deixa com que esse tipo de desenvolvimento vai dar no Wall-E que é até o exemplo que o Fischer mesmo discute no realismo capitalista naquele filme da Pixar da Disney Pixar do robozinho do Wall-E onde todos os seres humanos depois de acabarem com a Terra ficam dentro de uma nave dentro da praticamente a Matrix ficam lá dentro da nave só comendo e tal e nada acontece e tal então assim como é que a gente de fato consegue inventar um outro é uma alternativa para esse futuro então acho que é pensar o futuro ciente desse tipo de coisa mas também orientado a certos riscos então acho que talvez eu que arriscaria alguma coisa assim mas é isso e tem o Jorge que também faz um complemento aqui Matrix pensando sobre Matrix onde no fim as máquinas vencem tentando trazer para o mundo capitalista atual seria possível as corporações controlarem as máquinas só se houver o prazer em que isso interferia na vida humana a princípio dependendo da qualidade de máquina acho que você já foi né Jorge digo a gente ainda não vive numa obliteração da realidade acho ainda brincando aqui com vocês mas assim acho que o risco maior desse tipo de futuro está numa coisa como a infiltração do Neuralink ou então nesse desenvolvimento tecnológico do Elon Musk se a gente pega e pensa que assim a máquina passa a operar no nosso íntimo mais íntimo antes da gente mesmo a gente não tem mais controle sobre absolutamente nada sobre a nossa experiência de realidade pensa só o bebezinho nasce nasceu logo você põe um Neuralink ali operando no bebezinho uma realidade onde isso passa a ser a normalidade e gente vamos lá nossa relação com as máquinas é bem íntima né assim a quantidade de nenenzinho que abre pega uma foto de revista e começa a fazer assim né sim então a direção etológica que não é pequena é gritante assim se esse pequeno movimento que já toca né nas crianças e a gente tá olhando pra isso se a gente normaliza esse tipo de prática muda muda completamente qualquer coisa que a gente pode saber acerca de nós mesmos e no nosso redor então né Jorge eu acho que esse tipo de controle ele passa a ser um agenciamento que fica praticamente inviável de qualquer tipo de contra-agenciamento ele rasga a nossa possibilidade de ter coordenadas porque a gente nunca vai saber se a gente de fato tá tendo qualquer tipo de contato com a realidade ou não se a gente já não tá operando de dentro de uma virtualidade então eu acho que nesse sentido seria um caminho mais em linha com esse futuro catastrófico né pós-apocalíptico e é importante lembrar né Matrix é um filme pós-apocalíptico né a princípio já foi as máquinas venceram deram conta da realidade né então já acabou né então eu penso que se o desenvolvimento tecnológico caminhar para essa direção sem crítica sem nenhum tipo de movimento que assim eticamente tente né operar para criticar esse tipo de movimentação a gente tem um problema daí a crítica lógica que qualquer um vai me pegar e me falar assim é mas isso não é aceleracionista né tem que deixar a coisa correr na verdade então mas aí a gente tem que de fato pensar nessa crítica né e essa pluralidade do movimento porque isso de fato acelera acelera mas vai colocar os seres humanos né basicamente como pilhas de uma maneira bem rápida então é sempre um risco que tem nesse tipo de direcionamento e a gente não pode talvez né só olhar e inserir um pouquinho de dúvida não precisa ser tanto mas um pouquinho é claro né que seria interessante pensar né eu li um artigo muito bonitinho até posso passar para vocês depois né sobre os carros que né se dirigem gente imagina como é que ia ser ver qualquer filme de cinema hoje se os carros fossem que de fato estivessem dirigindo e não seres humanos todo filme que vocês pararem para pensar você vai ver tipo assim tem um momento que o cara vai pegar o carro a levar né sabe a mãe no cinema levar alguém pega os filhos no carro né tem toda essa história básica assim mas pensa a quantidade de cenas de filmes em que assim só se passa com alguém dirigindo o carro o que seria né se de fato isso fosse superado eu estava lendo esse artigo ele é interessante ele muda a forma como a gente né entende socializa né algumas coisas interessantes no nosso dia a dia né tem um tanto dessa 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 marcação que muda o escopo de como a gente experimenta a realidade se esse tipo de coisa acontece claro que a gente tecnologicamente ainda está um tanto distante desse tipo de direção mas como um pequeno movimento como esse já mudaria completamente esse tipo de cena a gente não vai mais ter né esse tipo de coisa você entra lá senta e o carro leva pra você como é que você vai fazer cena de ação perseguição se o carro é quem está dirigindo acabou esquece entendeu não assim é maravilhoso pensa só problema do trânsito se ele é completamente automatizado tem que ter uma lógica pra esse tipo de coisa não mais acontecer em termos de mobilidade do jeito que acontece né se os carros operam de uma determinada maneira né sincrônica e operam de uma maneira boa transforma completamente mobilidade urbana sem sombra de dúvidas no entanto e aí como é que tudo isso que a gente está ambientado e acostumado a ver e normalizar né fica reconfigura todas as coordenadas então é interessante pensar nesse tipo de elemento é bacana explorar esse tipo de direção mas as implicações disso nunca são sem consequências eu acho que a gente ainda está engatinhando com esse tipo de pensamento muito recente e curiosamente nem novidade nem nada o Vale do Silício contratou quando eles de fato deram esse boom nos anos 2000 um bando de filósofos Benjamin Bratton tem uma série de pensadores que eles contratam pra tipo assim ó vamos aí pensar o que a gente faz com esse tipo de coisa né porque temos nenhum problema e de fato é tá então assim poder olhar pra isso é considerar uma série de dilemas né com os quais a gente ainda tá experimentando né e essa aposta de pensar o futuro deriva desse movimento aí dos anos 90 mas não só né uma série de outros pensamentos de pensadores também né do catastrofismo esclarecido dos franceses tem uma série de outras outras vertentes legais também né pra gente discutir nesse tipo de ponto mas não respondendo ao Jorge né porque agora eu acabei de ver que eu falhei miseravelmente eu acho que seria essa minha tentativa né de dizer dessas interferências né elas já estão a gente já disputa né essa invisibilidade né das operações das máquinas o dia inteiro né pensando em uma bolsa de valores né se só é altamente né profundo né tem até as cryptocurrencies né tem uma série de moedas virtuais né uma série de coisas aí que já operam na nossa realidade né então dentro desse maquinário né de alguma forma não eu estava pensando que até nos Jetsons o pai o pai dirige né a nave eu estava pensando nisso eu acho que o eu acho que o Marcelo queria fazer alguma pergunta ele abriu o Leonardo quer fazer alguma pergunta que você abriu a câmera aí não na verdade vocês estão me ouvindo sim então ah é eu só queria fazer um comentário mesmo para agradecer ao Rodrigo pela pela palestra eu acabei chegando atrasado infelizmente e acompanhei da metade para o final mas na verdade eu estava pensando aqui no que que eu poderia perguntar porque a leitura do realismo capitalista me marcou muito foi um livro que eu li no ano passado né e o Rodrigo é um companheiro de Sei eu fui membro do Sei o Sei acabou está virando um outro negócio mas enfim foi um livro que me marcou muito e eu li rapidamente o Fischer ele é um autor que ele me me conquistou assim muito pela pela forma como ele mobiliza os autores né porque ele ele tem essa origem aí no CCRU que já é por si só acho que um movimento filosófico que a gente poderia dizer de uma forma eclética né acho que é um movimento eclético filosoficamente mas além disso o Fischer ele a partir desse rompimento que o Rodrigo explicou né ele talvez ele vai um pouco além do CCRU e ele busca referências né acho que uma referência muito forte dele é o Zizek o próprio Federico Jameson né mas ele fala de outros autores também e essa forma essa bricolagem que ele faz de autores de tradições que costumam ser antagônicas né na tradição você vai parar para estudar um Deleuze mas porra sei lá o Deleuze tem um autor que se você estuda Deleuze você já é mal visto por colegas marxistas você estuda se você é um marxista você já é mal visto pela galera da antropologia e o Mark Fischer ele vai juntando essa turma e enfim foi um autor que eu conhecia por internet assim por um fórum de Facebook a galera fala muito dele mas a partir da tradução eu enfim tive esse contato mais íntimo né e foi fantástico assim foi um cara foi uma leitura que me marcou assim que marcou na minha vida e eu queria agradecer ao Rodrigo pela pelo trabalho né e pela conferência aqui eu ainda estava pensando eu abri a câmera e ainda estava pensando numa pergunta para fazer mas eu acho que só esse comentário também já está bom tem uma pergunta aqui sobre tem uma uma colocação do Rafael né que sobre patentes sobre uma inteligência artificial ser considerada titular de uma invenção né de patentes como a gente tinha falado então acho que tem a ver se o Rodrigo quiser comentar e aí também o Daniel pede pede uma uma bibliografia sobre modelização do comportamento através da interação indivíduo-máquina para indicar bem acho que antes de mais nada queria agradecer o comentário do Leonardo né companheiro ex-companheiro de coletivo não é que a gente saiu do coletivo o coletivo que saiu da realidade então né persistimos né apagamos a luz não é brincadeira gente o coletivo acabou se transformando em um outro coletivo né eu tô só amistosamente aqui marcando né mas pô agradecer não só a conversa né Leonardo é legal saber que essa essa articulação te chamou atenção porque era até algo que lá no comecinho da dessa conversa até tentei marcar porque o Fischer ele tem uma espécie de aproximação quase que assim é sabe sem pedir desculpas aí usa mesmo interessante né uma postura que assim é não diz menos de uma segurança dele em relação aos pressupostos dele ele vai seguir falando de tecnologia né de cyber tecnologia vai seguir com os elementos da CCRU vai seguir com alguns elementos de espinosa que pra eles né pra ele são muito caros mas ele vai flertar né em alguns momentos né um pouco mais com o Badiu um pouco mais com né o Zizek um pouco mais com o Lacan se tá além com a Zupante pra né então assim é alguém que não tem problemas de fazer esse tipo de aproximação é mas que tá mais em dia e fala assim é como é que eu posso usar um Deleuze que né possa funcionar né pra traduzir certos impasses é que ele assume do marxismo que ele tem né e de fato ele não vai ser um marxista ortodoxo como ser muito bem marca né ele não vai ser alguém bem visto pra você né discutir entre seus amigos mais estalinistas mas assim tudo bem né ele é alguém que tá lá olhando para um projeto muito compromissado com esse aceleracionismo né pensar de fato alternativas pro futuro em linha com esse tipo de pensamento é e ele acaba meio que tendo esse estilo né vira uma coisa quase meio né entre aspas punk né quase assim ah interessante essa ideia eu acho que eu vou pegar né e acaba articulando né e daí você fala assim mano mas Fischer como assim cara isso aqui teoria crítica você tava discutindo Marcuse você tava falando de Deleuze o que é isso né e é interessante esse movimento né ele acaba assim ah tem cara de bricolagem né eu acho que é uma coisa meio assim uma utilização sempre de desculpas né mas eu acho que assim ó tem uma ideia boa ele tenta né puxar e organizar isso dentro do que ele tem toma como pressuposto do pensamento né ele não abre mão certos compromissos né eu acho que isso é legal no que diz respeito a tentar discutir o realismo nos critérios dele né como ele o faz posso fazer um comentário claro claro eu acho eu achei interessante isso que você falou até pra discutir a questão de de pesquisa né eu achei que é um texto assim muito legal pra você justamente por isso pra essa bricolagem assim por essa eu acho que a criatividade é isso né pegar ler uma coisa e relacionar com as outras então até tirando de fora todo todo o conteúdo é até a forma de escrita né eu acho que é bem interessante o único problema é como acho que você diz aqui é o fato de não ter muita citação né ele te deixa com aquela vontade de você você não sabe onde você vai encontrar aquilo né mas acho que é o único problema é um baita problema às vezes você fala assim cara muito legal essa ideia ele tá discutindo isso no Jameson aonde do Jameson aí você fica tipo assim dois anos tentando achar aonde que ele tirou aquela passagem do Jameson você fala assim nossa era isso é quando você acha né tem isso mas é de fato né ele tem uma acho que uma eu acho que isso também tem muito a ver com o estilo dele de blog essa liberdade de escrita né solta que é um traço né estilístico muito interessante mas que acaba assim deixando qualquer né tipicamente mais acadêmico muito triste porque você fala assim cara como é que eu vou navegar agora com esse texto né tipo é interessante virou um passe muito marcante mas é bem acho que é isso que eu acho que eu poderia talvez né contribuir e pô Leonardo bacana te ver por aí meu mas continue lá no coletivo hein rapaz quero te ver nas reuniões hein a gente pode depois trocar uma ideia pô sobre a pergunta do Daniel né João que você tinha colocado né eu acho que mais bibliografia sobre isso é olha vou te indicar eu sei que tem a tese de mestrado de um de um rapaz lá da USP muito interessante que ele tá pensando um pouquinho sobre isso agora chama Augusto Esmerim né ele ainda tá produzindo esse trabalho né mas tá fresco na minha cabeça por conta das próprias reuniões é onde ele tenta tocar no que seriam essas relações entre comportamento né e aonde que isso acaba tocando né em aplicativos né interessante isso como é que a gente pensa mapeamento de palavras aplicativos como que isso acaba né também se vinculando à própria linguagem então acho que isso seria uma das direções mas assim é um campo tão vasto entendeu que eu nem conseguiria assim me atrever a te dar uma boa direção porque a interação né porque essa interação homem-máquina ela vai desde ergonomia clássica até coisas que a gente vê hoje né então assim é muito vasto então assim teria que até parar depois pra conversar contigo melhor sobre o que que você tá pensando sobre essa modelização do comportamento porque tem muito muitas discussões por aí eu gosto bastante dos debates do Zizek nesse sentido eu acho que ele tem uns insights muito criativos nesse sentido quando ele vai discutir realidade aumentada né nesses livros mais recentes de 2017 pra frente porque ele acaba tocando justamente nesses impasses né que poxa qual que é o impacto da gente passar a ter sei lá né hoje a gente tá caçando Pokémon Go nada impede de que logo mais a gente tenha né operadores mecânicos que acabem projetando né algum tipo de realidade virtual a gente acaba tendo contato com esse tipo de coisa dali na nossa frente né então assim poxa interessante né vai gerar novos e novos impasses e daí aquela coisa que a gente via sabe no Blade Runner aquelas coisas que a gente assistia nesses filmes de ficção científica elas ficam bem mais próximas né interessante esse tipo de de debate né então acho que teria que ver alguma coisa nesse sentido né de como que seria esse tipo de modelização mas assim debate pronto eu só tenho pra te trazer Daniel frustrações te frustro não faço ideia do que te passar agora mas assim acho que eu te indicaria pra dar uma fuçada né nesses livrinhos mais recentes do Zizek acho que tem umas coisas tem umas ideias bem boas por lá então Rodrigo já faz duas horas que a gente tá aqui se deixar eu vou falar pra mais uma então é melhor terminar mesmo tá todo mundo meio cansado acho que eu vou deixar o convite a gente pode conversar pra você voltar no grupo o semestre que vem né que agora esse semestre a gente já tem todos os todas as datas já completas né mas acho que a gente pode eu até tinha aqui algumas coisas sobre só pra passar por cima sobre o marxismo de luxo e aceleracionismo de esquerda eu acho que se você chega a citar né marxismo de luxo ali no no final né no pós-fácil né também uma ideia de aceleracionismo e linearidade do tempo Marx e Latour né que fala que jamais fomos modernos mas eu acho que é melhor a gente deixar isso pra uma próxima conversa porque a gente tá ficando vai longe aqui vai longe então eu queria até agradecer de novo por estar aqui o Daniel também tá agradecendo o contato né disse que vai conversar com você muito obrigado aí por estar no grupo eu acho que todo mundo que esteve por aqui que tá aqui até agora ficou muito feliz com a tua presença com as tuas palavras com as nossas discussões e tal e então vamos marcar uma próxima né no semestre que vem e obrigado aí se a gente for a gente vai pro resto da noite e vamos melhor encerrar por aqui eu queria agradecer a todos viu foi uma ótima conversa eu queria agradecer pela atenção pela troca e por favor quem quiser continuar esse papo me procura onde for né instagram facebook né linkedin por onde for né só mandar uma mensagem a gente conversa eu sou demorado mas eu respondo mas é verdade mas eu funciono bem por e-mails ainda mais pra reuniões mas assim não deixe de me procurar a gente vai trocando sim agradecer a todos mais uma vez valeu gente eu encontrei o Rodrigo no linkedin rapaz é tipo isso mesmo eu encontrei no linkedin e daí a gente começou a conversar pelo pelo e-mail mesmo foi bem mais rápido mesmo demora uma eternidade mesmo mas e agradeço pela paciência aí viu João posso falar uma coisa só claro Luiz manda ver adorei a palestra muito bom gostei e eu queria te agradecer Rodrigo porque dois dos meus amigos os amigos do Luiz que estavam aqui dois deles estavam aqui e eles acabam de renomear o grupo para amigos do Luiz Trademark ótimo exige meus royalties você acaba de criar um coletivo parabéns o coletivo amigos do Luiz mas é bom cara assim são novos operadores simbólicos mais legal do que aceleracionismo pessoal só só vou esperar um pouco porque eu estava fora do WhatsApp eu vou pegar o link ali para para vocês entrar não sei bom se demorar muito eu mando de outra forma para vocês entrarem no grupo quem ficar quem se achar quem gostar tal não é nada pago mesmo é isso mesmo que a gente está fazendo aqui é discussão mesmo não é curso não é não é nada disso trocando ideia trocando ideia eu vou colocar aqui o link conseguiu abrir beleza então podem clicar ali daí entra direto no grupo tem bastante gente ali mas é pouca gente que fala não é muito não é muito chato não beleza queria dar queria dar boa noite a todos obrigado aí por todos que tiveram Rodrigo cheio cheio até acho que foi superou as minhas expectativas assim fiquei meio chateado que a gente teve 28 inscritos mas era melhor 28 inscritos do que milhares de pessoas que não que não participassem como participaram que é isso só agradecer e aliás Luiz é brincadeira viu não vai ficar bravo não tô aqui pegando no teu pé mas é só pra deixar o papo mais amistoso a gente pegou na brincadeira também que é isso não é pra levar a mão não mas de verdade queria agradecer mesmo é uma baita oportunidade e é legal tem com quem trocar né ainda mais porque às vezes a gente acha que tá lá estudando alguma coisa sozinho ou tem alguém aí do lado que às vezes também tá aí pra estudar junto vai precisar junto trocar uma forma bacana pra gente considerar esse tipo de diálogo acho que é isso queria deixar um abraço pra vocês gente boa noite viu um abraço boa noite tchau 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 boa noite a todos tchau tchau